Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição no 668 de hoje. Terça-feira, 19 de julho de 2011, vamos ao chefe. Aposentado, aumento médio vai ser de R$ 243,00. Imagens dramáticas do horror no 352. Ataca o procurador, troca de tiros, policial invade e bandido preso. Foi dentro de um ônibus lá pelo Presidente Vargas. Foi. Essas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. O seu da conheção em ciclopédia Disney está na página 55 de um dia. Ganha em R$ 100,00 de desconto em aparelhos vivo direto. É mais que rádio. É ilimitado e com a maior cobertura no Brasil. Hoje, recorte cupom que está na página 7 de um dia. O Jornal André Amorim começa agora. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E o dia O padre e seus servos Certo dia, um padre estava na igreja com seus servos e disse João, pegue na minha mão José, pegue no meu pé Jacinto, por que corres? As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado Aumento médio vai ser de 243 reais Reajuste será pago por mês A quem se aposentou entre 1991 e 2003 e pensionista Detalhes na página 22 do dia Nas páginas 8 e 9, na Seção Rio de Janeiro Em Botafogo Boeiro voa, fere pedestre e light não multada Risco agora é na Lapa Na página 24, na Seção Economia Condomínios 15% mais caros Porteus podem ter adicional por falta de segurança Nas páginas 16 e 17, na Seção Rio de Janeiro Banda invade e rouba o hotel de luxo e seus hóspedes Entre eles, executivos da Nike Nas páginas 32 e 33, na Seção do dia D Veja-se nos sinais de insensato coração Léo é assassinado e deixa a norma na pior Imagens dramáticas do horror no 352 Ataque ao trocador Troca de tios Policial invade e bandido preso Flagrante Imagens das quatro câmeras do ônibus assaltado na Avenida Presidente Vargas Em Centro do Rio foram obtidas pela polícia As cenas revelam o pânico e desespero de passageiros e motoristas E um chuteoteio entre pênis e bandidos dentro do veículo No confronto, cinco pessoas foram baleadas Uma delas segue internada Em coma E agora, as notícias do site Ofuxico Mãe não se surpreendeu com a separação de Jennifer Lopez Segundo uma fonte, a mãe da cantora já sabia dos problemas entre J.Lo e Mark Anthony Jennifer Lopez e Mark Anthony anunciaram o fim de seu casamento no último final de semana Repentinamente Porém, a mãe da cantora, Guadalupe Lopez Não ficou surpresa com o fim do casamento da filha Segundo uma fonte da OK Magazine Guadalupe sabia que as coisas estavam difíceis entre J.Lo e Mark Então ela não ficou surpresa com a notícia Disse a fonte que ainda contou que Guadalupe sabia das dificuldades no relacionamento entre eles A revista ainda contou que na noite em que Jennifer e Mark divulgaram a separação A mãe da cantora estava jogando em um cassino em Atlantic City E depois foi para um show O fim do casamento foi informado em uma nota divulgada para a revista People Em que o ex-casal informou que foi uma decisão muito difícil para eles Decidimos terminar nosso casamento Foi uma decisão muito difícil Chegamos a uma conclusão amigável em todas as discussões É um momento muito louco para todos os envolvidos E agradecemos o respeito e a nossa privacidade neste momento finalizado Vale lembrar que eles têm um casal de gêmeos Max e M de 3 anos E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Localista de banda Beija a moça na plateia no qual é o seu talento O rapaz surpreendeu a todos durante a apresentação Apresentações radicais e emocionantes Tomaram conta do palco do qual é o seu talento Que foi ao ar ontem, segunda-feira dia 18 Às 8h15 da noite na SBT O atirador de facas, Hagelin Davis Nasceu numa família circense E vai colocar a própria filha que também é artista de circo Na linha de suas afiadas lâminas Ou melhor, que também é artista de circo Na linha de suas afiadas lâminas General mentalista Carlos de la Ré É formado em educação física Ou Carlos de la Ré, como que é, né É formado em educação física E tem pós-graduação em gestão de eventos Ele começou sua carreira como palhaço Mas descobriu o poder de sua mente E afirma que consegue destruir E mover objetos usando apenas este poder Participação do grupo musical Homens Legumes O vocalista do grupo surpreende uma moça da plateia E a beija na boca Causando fulano no estúdio E o apresentador Ander Vasco Recebe ainda o grupo de dança Ou, quer dizer, recebeu, né Ainda o grupo de dança Adonis A cantora Poliana Pena E o dançador Ingrid Gabriel Alves Quem será que vai conseguir agradar Quem será que agradou ao jurado Cis Miranda Não Quem viu Conseguiu agradar Viu quem conseguiu agradar ao jurado Cis Miranda Toma sorte O canal Sacomãe Muito obrigado que eu acompanhei pela audiência O jornal André Mourinho Edição 1668 De hoje De hoje fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençada Abençada A cobertura angelical contigo, hein Assim é Abba Pai Fui Tchau Tchau